Eu nunca pude imaginar Na porteira do meu coração Entrou o patrão da cama O som dessa voz dizendo que me ama Acendeu a chama Pois venha de amor nesse fogo que tava apagado Seu jeito de amar derreteu meu coração gelado Entrou o patrão da cama O som dessa voz dizendo que me ama Acendeu a chama Pois venha de amor nesse fogo que tava apagado Seu jeito de amar derreteu meu coração gelado Meu coração gelado Eu nunca pude imaginar Que esse cara bruto igual eu Pudesse um dia conhecer Uma morena chique igual você A minha vida que era tão normal Deu uma sacudida eu tô achando bom Você chegou e foi metendo o pé Na porteira do meu coração E vem Entrou o patrão da cama O som da sua voz dizendo que me ama Acendeu a chama Pois venha de amor nesse fogo que tava apagado Seu jeito de amar derreteu meu coração gelado Seu jeito de amar derreteu meu coração gelado Meu coração gelado Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa Ela é professora demais Ela vem me seduzindo Rebole sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Ou ela acha a pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela Tô assentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Já passei A sua loja de assistência Tem que levar a Mariluz e região Acha daquele jeito Vem que vem, ó É o bom Que faz já Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim Tá fácil não Eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula tá gostosa Ela é professora demais Ela vem me seduzindo Rebole sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com tua mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade Daquela sua sentada Pô pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa Aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Peguei o meu chapéu e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta Éber Ribeiro Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque, gol! Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Do modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Do modão batendo no grave pesado Welcome to the mar Aperta no gatilho DJ Kevin Marco Brasil Filho Peguei o meu chapéu e a minha bota Japa Shell A sua loja de assistência Tem que trabalhar Mariluz e região São dias de luta Dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu Já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque, gol! Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Do modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Do modão batendo no grave pesado É Bergepeiro Nês gosta de festa pra carai Nês fumam banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nóis é da roça carai Nóis é da roça, caralho E pra contar comigo eu convido Texas Anjo, morre no Paraná Vai ter joga É, peixe aqui Viu que o Sandeca é um Tiago de um nadar Junto e misturado Nosso som é macio, você vai gostar Fezeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Já parcel A sua loja de assistência técnica para Mariluz e região Osso som é macio, você vai gostar Fezeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Valeu, trio, caçando aqui O sucesso tá mais junto Obrigado, TJ Valeu, brisa, está Tiago Jumata E trio, caça, níquel Malu Alimentos do Brasil Figueiredo Real, nome dele Jonathan Ferraz, frango favorito Texas, anjo Marinhos Paraná Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena É perfeito É perfeito É perfeito Você podia ter caprichado Menos do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Já parcel, a sua loja de assistência técnica para Maribus e região Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu será Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer se ela rouba a cena Gemelo de divulgações O Fera de Goiás O Fera de Goiás Podia ter falado não ao invés de aceito É pergideiro Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu será Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteira fora fui Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteira fora fui Mas tô de volta Tive que namorar tá ver que cê solteira é foda Vida Cê solteira é foda Vida Permitaram que tinha acabado, né? Viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinhe Já parcel, a sua loja de assistência técnica Para Mariluz e região É por você, mas não é sofrimento É por você, mas é um livramento Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira Foda, fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira Foda, fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira Foda, fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira É foda, foda Cê solteira é foda, foda Tentaram que tinha acabado, né? Tive que namorar pra ver que cê é solteira Tive que namorar pra ver que cê é solteira É por você, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira Tive que namorar pra ver que cê é solteira Tive que namorar pra ver que cê é solteira Corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, eu te beijo Quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro, jogou, não está na hora A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Pra tocar nos paredões Isso aqui é o repertório de Raiz Sarradá Alô, Ricardo É meu Jujuba Tiago Dobre Bobinho do Paredão Texas, Marinho do Paraná No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Éber Ribeiro No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você e as novinhas Tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí 50 ligações perdidas Eu não te quero mais Tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você aí Eu não te quero mais E você aí Gatinha 50 ligações perdidas E no meu paredão E no meu paredão Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas Dançando um porrozinho com as suas amigas E no meu paredão E no meu paredão Eu não te quero mais Estou ao vivo Carnaval 2021 Malu Alimentos Alô Franco Fávore É o rio É o rio É bom estar rolar Alô Pedro Pedra Alô logo do carro É Deus mamão Alô meu parceiro Renato Rei da Gela Chama De saudade eu tô sentindo falta Éber Ribeiro Não aguento mais ficar em casa Sem nada pra fazer Chamei os amigos pra morrer E hoje nós vamos juntar as caminhonete Cê fez gentilo na caçamba Cê esquece Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da goleiração Hoje eu não volto o som Ai que saudade da goleiração Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da goleiração Hoje eu não volto o som Ai que saudade da goleiração Temos bravo Ei Pedro, Paulo e Alex, Léo e Rafael, Bruno e Marreto Ei Lomé E aí Juntou Que saudade, miséria Pra você e pra nós Sim E saudade, tô sentindo falta Que saudade da parra J'á parcel Sem nada pra fazer Chamei os amigos pra morrer E hoje nós vai juntar as caminhonete Cê fez gentilo na caçamba Você esquece Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da aglomeração Hoje eu não volto o som Ai que saudade da aglomeração Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da aglomeração Hoje eu não volto o som Ai que saudade da aglomeração Tem jeito não DJ aumenta o som Ai que saudade da aglomeração Hoje eu não volto o som Ai que saudade da aglomeração Isso é Fardos, bravo! Bruno e Barreto, Lopé, Lé, Rafael! É que saudade Se for pra ir embora Já passou da hora De você sair Afinal você também nunca fez questão De ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente Eu não te ligo mais Só que a gente se compra na rua Finge nem te ver Você vai saber de mim Não vou sentir um pingo Não vou sentir um pingo Que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dor do seu coração Lembra o que fez comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Beijando o corpo meu Eu não vou sentir um pingo de dor do seu coração E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão É, Texas Ancho Maribus, Paraná Saí do trânsito louco Pra ver meu amor Comprei chocolate, vinho E um buquê de flor É, Berribeiro Eu tinha virado o guarda-roupa aberto Aí pensei na hora Alguém me assaltou Mas deixaram a geladeira e a televisão Não levaram nada Só meu coração Eu acabei de saber Que tinha outro pegando E não era de hoje Já fazia era ano Eu acabei de saber Mas não tô acreditando Que a mulher da minha vida Sumiu com pé de pano Eu acabei de saber Que tinha outro pegando E não era de hoje Já fazia era ano Eu acabei de saber Mas não tô acreditando Que a mulher da minha vida Sumiu com pé de pano Eu acabei de saber Oh, pé de pano de esgamento Chapacel, a sua loja de assistência É feita para Maribus e região Saí do trampo louco Pra ver meu amor Comprei chocolate, vinho e um buquê de flor Cheguei a casa revirado O guarda-roupa aberto Aí pensei na hora Alguém me assaltou Mas deixaram a geladeira e a televisão Não levaram nada Não levaram nada É feita para o que a mulher da minha vida Assumiu com pé de pano Eu acabei de saber Oh, 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 oh É Heber Ribeiro É atoa que o PIB começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas a raio no que é doendo Toda suja de barro Calcula o valor que tá o gado Quanta serrara e tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Os meninos da pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Papo já parcel A sua loja de assistência tem com que para Mariluz e região Ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Papo, papo, papo Não é a tua que o bibi começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas a raio no que é doendo Toda suja de barro Calcula o valor que tá o gado Quanta serrara e tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Papo, papo É o menino da pecuária Uhul DJ Lucas Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Papo, papo, papo DJ Ives e Barões da Pisadinha Barões da Pisadinha e DJ Ives Minha sabe que é R&D Texas, anjo Mara do Paraná Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente É percibeiro Consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Com Miguel Love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu nunca resolvi Sou eu quem falo gostosinho com você Sou eu quem falo gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem falo gostosinho com você Sou eu quem falo gostosinho com você Sou eu quem falo gostosinho com você Barões da Pisadinha e DJ Ives Já sabe que aqui Essa daqui eu ouvi Brasil Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Já passou na sua loja de assistência Pra quem tem para a Maribus, região Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o problema E é que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema E é que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema E é que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você É pra tocar no Brasil Se é mais uma do DJ já explodiu Respeita firma É o Rodrigo Varão É o Felipe Varão Sem manipressão Né, DJ! Essa que ouvi Brasil Estourou pai! Vai, 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 vai Mais uma! Vai, cachorrão! Texas Anjos Mariluso Paraná É, berribeiro Só não mais lá, vim a John Só não mais lá, que queró Mas que você deixou Só não mais lá, vim a Hatch Só não mais lá, que queró Tchá, pô, meu, baby Tô pensando aqui Tô pensando aqui Vai, cachorrão Tô pensando aqui Tô pensando aqui Paredão, casa junha Tchá, pô, meu baby Tô pensando aqui Be my love, be my love, my love, no se macho I like it with you, I like it with you, my love Tô pensando aqui Tô pensando aqui Tô pensando aqui Texas Ancho, Marcos, Paraná Esse seu corpo bronzeado É, Ever Ribeiro Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinha, nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Com esse carinha, nada a ver Eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve, localiza aí, bebê O quê, o quê? Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Quem gostou faz barulho aí, pô Vitor e Luan Vem, vem, vem Texas, anjo Marinho do Paraná Cara de mal Chapéu na testa A bota que eu uso veio lá do Texas E a mulherada Já fica louca Querendo seu paieiro que tá na minha boca Nós é cowboy Nós é da roça Fala errado, mas faz certo que ela gosta É de cowboy Ela é da roça E ela geme alto quando eu falo com a voz grossa Senta na fivela Senta, senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Senta na fivela Senta, senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Senta na fivela Senta, senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Senta na fivela Senta, senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas É o passinho do agroboy que vai entrar na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na fivela Nós é da roça Nós é da roça Fala errado, mas faz certo que ela gosta É de cowboy É de cowboy Ela é da roça E ela geme alto quando eu falo com a voz grossa Senta na fivela Senta, senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Senta na fivela Senta, senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Senta na fivela É o passinho do agroboy que vai entrar na mente delas Olha ela, senta na fivela Vê que a pegada é diferente Tá cansada do normal Ela quer a chapa quente Rodou 40 km Pegou estrada de chão Brotou aqui na roça Pra sentar é no peão Senta na fivela